Fala rapaziada, qual que é a boa? Seja bem vindo a mais um vídeo, o vídeozinho de hoje rapaziada Pra quem gosta de ver cantoria, eu vou estar mostrando aí, passarinho sabe de quem? Dos inscritos rapaziada, então tem aí algumas imagens aí da cantoria aí dos trinca-ferra e dos inscritos E você que quer mandar aí o vídeo do seu trinca-ferra, você vai no insta, alexvlog32 e manda o seu contato Daí a gente desenrola aqui, beleza? Então, solta a vieta, vocês vão ver aí o vídeo rápido pra vocês aí, beleza? E é nóis! Rapaziada, antes de eu mostrar pra vocês aí o trinca-ferra aí dos inscritos rapaziada, os picharrão monstro É o seguinte, é você que tá tendo um empenho legal, você que tá conseguindo amansar, você que tá conseguindo levantar o seu trinca-ferra Primeiramente, se inscreva no canal, deixa aquele like, você que chegou agora também E pode tá mandando pra mim sim, rapaziada, eu posso tá fazendo um vídeo só mostrando o empenho aí da galera Beleza? Então é só você ir aí, alexvlog32, mandar aí o seu contato que a gente vai desenrolar pra vocês, beleza? Então, é isso aí, fica vendo aí as máquinas É nóis! Ô azulão, tá feio na muda de pé, não é? O bichão tá feio, já já vai tá lindaço E é isso, tamo junto rapaziada E aí Bom, é aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Será que gostou? Tchau. 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 Tchau.